A gente quer ser cuidada De segurança Com novas oportunidades É assim que a gente avança É agora Brasília Aqui é o governador É um novo caminho É a esperança É com ele que eu vou É agora Brasília Aqui é o governador É um novo caminho É a esperança É com ele que eu vou Levanta a cabeça meu povo É hora de acreditar O Lula surgiu Um novo Brasil Com o Aguinelo Uma nova Brasília vai brilhar É agora Brasília Aqui é o governador É um novo caminho É a esperança É com ele que eu vou É agora Brasília Aqui é o governador É um novo caminho É a esperança É com ele que eu vou É treze É treze É treze É treze Sim senhor É treze Pra ir mais longe Com o Aguinelo Governador É treze É treze É treze É treze Sim senhor É treze Pra ir mais longe Com o Aguinelo Governador A vida era complicada Andava assim desarrumada Meio fora de lugar Goiás não tinha Tanta oportunidade Na verdade o nosso pão Era tão difícil de ganhar Mas depois dele Tudo ficou diferente Goiás foi andando pra frente Começou tudo a mudar E é por isso Que a gente não esquece E sabendo que ele merece Pede pra ele voltar Marconi tá voltando Pra ser governador É competente, experiente Isso ele já provou Quero Marconi de novo Eu quero, quero mais Pro bem do povo Pro orgulho de Goiás Marconi tá voltando Pra ser governador É competente, experiente Isso ele já provou Quero Marconi de novo Eu quero, quero mais Pro bem do povo Pro orgulho de Goiás Já foi governador Testado e aprovado Marconi agora tá muito mais preparado A gente já sabe de cor O que era bom Ainda ficou muito melhor Ele tem garra, coragem E sabe trabalhar Nossa esperança com Marconi Vai voltar a brilhar A capital do cerrado E no interior O coração goiano Agora te chamou Na capital do cerrado E no interior O coração goiano Agora te chamou Marconi tá voltando Pra ser governador É competente, experiente Isso ele já provou Quero Marconi de novo Eu quero, quero mais Pro bem do povo Pro orgulho de Goiás Marconi tá voltando Pra ser governador É competente, experiente Isso ele já provou Quero Marconi de novo Eu quero, quero mais Pro bem do povo Pro orgulho de Goiás Ele conhece cada palmo do caminho Tem o jeito certo Tem o jeito certo De for tudo no lugar É um homem sério Sincero e decente O que ele começa Ele tem que terminar Goiás não para De pedir pé De Marconi de novo Com ele a vida Do povo vai melhorar Goiás não para De pedir pé De Marconi de novo Com ele a vida Do povo vai melhorar Marconi tá voltando Pra ser governador É competente, experiente Isso ele já provou Quero Marconi de novo Eu quero, quero mais Pro bem do povo E pro orgulho de Goiás Quero Marconi de novo Eu quero, quero mais Pro bem do povo E pro orgulho de Goiás Bom pro povo É Marconi de novo 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 Goiás não para de pé, de pé, de maconho de novo Com ele a vida do povo vai melhorar Quero continuar, vem meu Mato Grosso abrindo as estradas Construindo em cada casa, um lugar tranquilo pra morar Quero continuar, vem meu Mato Grosso crescendo no campo Nossa saúde melhorando, a segurança sabendo avançar Quero continuar, vem nosso produto chegando lá fora A educação transformando agora, um grande futuro não pode esperar Quero continuar, crescendo junto com a nossa gente Melhorar, seguir em frente, vem meu Mato Grosso em primeiro lugar Chega de Proça, chega de Proça Governador é Silvão Barbosa Chega de Proça, chega de Proça Governador é Silvão Barbosa Chega de Proça, chega de Proça Governador é Silvão Barbosa Não tem uma roupa, não tem chororô O povo já falou Silvão, Silvão Governador Não tem uma roupa, não tem chororô O povo já falou Silvão, Silvão Barbosa O povo já falou Silvão, Silvão Governador É 15, Silvão 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 por você, em governo sério é, vote 15, vote André, mais amor, trabalho e fé, vote 15, vote André, em governo sério é, vote 15, vote André, mais amor, trabalho e fé, vote 15, vote André.